Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Barbudo. Galera, sexta-feira tá daquele jeito, hoje é o segundo vídeo do dia que eu trago aqui de jogos grátis pra vocês. Então meu amigo, depois que você assistir esse vídeo, não esquece que aqui embaixo na descrição tem mais um vídeozinho, outro também tô deixando um card aqui em cima do vídeo que eu fiz anteriormente de dois jogaços aí, AAA grátis pra vocês, realmente sensacional. Então já vai se ajeitando aí na cadeira, aproveita e já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve também, porque tem muita coisa boa saindo todos os dias. E claro, se puder gostar do vídeo, compartilha também com os amigos, porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais. Mas bom, bora pro vídeo que é o que interessa. Durante a The Game Awards desse ano, o estúdio de desenvolvimento chamado Finic Labs anunciou que o seu game Dauntless, que tá disponível gratuitamente apenas no PC e é um jogo multiplayer claramente inspirado em Monster Hunter World, vai ser lançado também em versão cross-plataforma pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e também pra smartphones em 2019. Se você não tá ligado o que é Dauntless, ele é um game de RPG de ação cooperativo, como eu disse, 100% gratuito, aí onde os jogadores tem a tarefa de caçar beremoffos. São criaturas aí gigantescas que ameaçam o nosso mundo. Esse Dauntless tem lançamento marcado pra consoles agora em abril de 2019. E nesse mesmo mês, o título chega também à Epic Game Store, a nova loja virtual da Epic Games, que eu vou estar falando um pouquinho mais dela mais tarde. E com o lançamento de Dauntless One, que é essa iniciativa que visa trazer o título pra todas as plataformas, os jogadores também poderão ter acesso à mesma progressão do jogo em qualquer plataforma, além de poder se divertir junto com os amigos espalhados pelos diversos temas. Coisa bem parecida que a gente tem hoje já com Fortnite Battle Royale, essa questão de poder jogar em qualquer plataforma a hora que você quiser, e também com seus amigos, é bem legal, é mais um jogo que chega aí com essa pegada insana. E sim, se você tem PC, cara, o link pra baixar o game hoje tá aqui na descrição. A Ubisoft acabou de anunciar que The Crew 2 vai estar disponível gratuitamente até o dia 17 de dezembro em todas as plataformas. Recentemente o título recebeu a atualização Demolition Derby, que adicionou um novo modo PvP, onde jogadores podem estar destruindo outros veículos adversários enquanto participam de uma corrida bem estilando que a gente tem aí, aquelas corridas insanas de GTA. E todo o progresso, claro, vai ser mantido caso o usuário decida comprar o título. Pra mais informações eu tô deixando o link aqui do site oficial. Lembrando que o game tá disponível pra você jogar nesse período até o dia 17, mas ele não vai ficar pra sempre na sua biblioteca aí, pra sempre pra você. Se você quiser, você pode tá adquirindo o jogo também, tá com a promoçãozinha bem interessante. E sim, meus amigos, a Epic Games aí, a grande detentora aí dos direitos do Fortnite Battle Royale, Ela agora tá chegando de vez também pra competir de igual pra igual com o nosso queridíssimo site aí da Steam. E cara, fica ligado nessa notícia porque realmente o negócio tá pesado aí. Ela simplesmente tá chegando com os pés no peito aí dos jogadores, que ela vai tá oferecendo um jogo gratuitamente a cada duas semanas. Ou seja, dois jogos grátis aí por mês, cara. Olha só que parada insana. E segundo aí a Epic Games, essa ação, claro, acontece graças aí a parcerias com desenvolvedores específicas, o que é uma coisa pros jogadores aí, é realmente sensacional. Eu queria lembrar que a Epic Games, ela já tá no ar. Eu tô deixando o link pra você baixar aqui. É um aplicativo como se fosse o mesmo aplicativo da Steam, porém, claro aí, da Epic Games. E já a partir de hoje, dia 14, cara, já tem um jogo liberado pra vocês. E o primeiro deles é o Subnautica, que vai tá disponível a partir de hoje, dia 14, até o dia 27 desse mês. Cara, imagina, Subnautica, o game que praticamente tem pouquíssimo tempo aí, que saiu de acesso antecipado e foi lançado oficialmente em todo o globo. Cara, simplesmente insano. E o outro jogo desse mês é o Super Meat Boy, que vai tá disponível a partir do dia 28 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2019. Super Meat Boy é aquele jogaço 2D aí, meio que 2D, assim, meio plataforma, no qual é conhecido pela sua extrema dificuldade aí pra ser zerado. Então, meu amigo, dois jogaços da Epic Games, realmente, os caras tão jogando pesado, aproveitando aí a grande valorização da empresa, claro, graças ao enorme sucesso aí do Fortnite Battle Royale. Então, cara, a gente que é jogador, a gente que é player, a gente só tem a ganhar com isso. E a galera do PC ainda mais, porque realmente são dois jogos grátis aí por mês, realmente muito bacana. E claro, antes de finalizar o vídeo, eu queria lembrar que hoje de manhã eu publiquei outro vídeo aqui falando de dois jogos grátis aí, por tempo limitado pra vocês. Esses dois jogos grátis vão ficar pra sempre aí na sua biblioteca. Então, meu amigo, aproveita e já clica, o link tá aqui na descrição, corre lá, já garante também esses mais dois jogos pra vocês, porque esse final de semana vai ser de muita jogatina, eu tenho certeza. Mas, bom, é isso aí, eu fico por aqui. Agradeço a companhia de vocês, não esqueçam de deixar o seu like pra apoiar mais vídeos como esse. Se não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, tem muita coisa boa, eu tenho certeza que os próximos vídeos vão te agradar bastante. Aproveite também, cara, compartilha com seus amigos, traga mais gente aqui pro universo aqui do Mr. O Barbudo, porque realmente é uma família que tá crescendo, passamos aqui dos 157 mil inscritos. E claro, quem sabe daqui uns 10 anos a gente chegue à marca aí de 1 milhão. Mas, bom, é isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí Tchau